Realmente isso tem sido uma preocupação muito grande por parte da rede de educação como um todo, por parte da comissão de educação aqui da Câmara, já visto que isso tem trazido um prejuízo muito grande aos alunos, como a gente tem observado nos últimos dias, matérias vinculadas a nível regional pela imprensa local. Isso é muito triste porque as crianças que mais precisam da educação, do respeito, da dignidade, do acesso, da permanência estão sendo lesados na região sul da nossa cidade. O vereador Maurício apresentou aqui na casa um projeto muito interessante, esperamos ter o apoio do Executivo Municipal para estimular, de fato, a contratação de professores prioritariamente nas atribuições de aula na região sul, atendendo as escolas do grande Cidade Araci, Antenor Garcia, Jardim Zavalha, essa região que é a mais penalizada na cidade, a priori. Então, a gente vê isso com muita seriedade. Nós queremos que tão logo seja resolvida essa situação, através do processo seletivo simplificado que a Prefeitura deve realizar ao longo dessa semana, cadastramento, inscrições. Porém, nós não podemos deixar de falar sobre a irresponsabilidade que houve com o processo seletivo no início do ano. Nós tivemos na Prefeitura, encaminhamos para que a Prefeitura fizesse um novo processo seletivo naquela oportunidade, em novembro ainda, porque a gente já previa que faltaria professor em razão do pequeno número de professores que foram habilitados através do processo seletivo em novembro do ano passado. 122 professores, quando de fato a rede demanda em torno de 342 professores que foi demandado no ano passado. Uma sugestão que eu daria aqui para a administração, já que é um compromisso do prefeito, é para que ele efetivasse, de fato, o mais rápido possível os profissionais do concurso 318. Esses profissionais têm sido chamados, a gente tem observado pelo Diário Oficial do município, mas para trabalhar provisoriamente, como a CT, temporários, melhor dizendo. E esses profissionais têm outros compromissos, até porque as aulas do município foram atribuídas posterior ao Estado, e esses profissionais tinham ali assumido compromissos temporários com outros empregadores. Eu acredito que se a Prefeitura chamasse esses profissionais do 318, que trabalham hoje como a CT na rede, esses profissionais seriam efetivados, por quê? Porque eles estão fora, eles não aceitaram, só num dia, foram 65 que não compareceram para trabalhar temporariamente. Isso desestimula também o professor? Claro que desestimula. Esse profissional chega no final do ano, ele tem o contrato rompido, ele tem um concurso, ele tem validade até junho desse ano. As pessoas estão procurando outras fontes, de fato, que garantam a maior segurança jurídica, que garantam a maior estabilidade. Então, se a Prefeitura chamasse esses profissionais para serem efetivados, talvez na rede infantil, talvez nós teríamos um impacto menor e as crianças teriam o professor devidamente contratado em suas salas de aula. E uma coisa que a rede vem fazendo, que nos chama a atenção, que eu fico preocupado com a segurança jurídica da Prefeitura, é que o Estatuto da Educação, ele prevê uma jornada de 40 horas-aulas, até por força da Lei Federal 11.738, sendo um terço da sua jornada para trabalho extra-classe. A Prefeitura vem contratando professores, até entendemos o fato de estar contratando professores, foi uma saída, mas a Prefeitura pede a segurança jurídica porque ela está ferindo a própria lei que cria o plano de carreira para o professor e também a Lei Federal, onde estabelece uma jornada máxima. E uma confusão que deve gerar, em razão das coisas não terem uma certa garantia, é a questão no dia do pagamento. Acredito que esses professores não ficarão nada felizes porque foram chamados para fazer hora extra e hora extra prevê um adicional, quando na realidade serão pagos por aula suplementar, que não receberão pelas aulas com o devido aditamento de 50%, como prevê o acordo coletivo, quando se chama hora extra. Então, nós torcemos aí para que as coisas se aprumem, para que o prefeito chame de fato e de direito esses profissionais do 318 e garanta qualidade, acesso e permanência com segurança nas escolas da rede pública municipal. Jornal DPC Web